Caixinhos Dourados Havia uma menina que era muito linda O nome dela era Caixinhos Dourados Quando ela brincava ao sol, o seu cabelinho brilhava E ela tinha caixinhos enroladinhos e era muito linda Ela morava numa casinha que era perto da floresta E a mamãe sempre dizia Caixinhos Dourados, você brinca apenas perto de casa Não vá para a floresta porque lá é muito perigoso Você pode encontrar animais selvagens que a gente não conhece Está bem mamãe, não se preocupe, eu ficarei apenas perto de casa Porém, um dia a Caixinhos Dourados começou a correr atrás de uma borboletinha E foi correndo, correndo, correndo E quando ela percebeu Ah, ela tinha entrado dentro da floresta E agora, o que iria acontecer com a menina? Porque ela já tinha percebido que estava perdida A sua casinha já não estava mais ali perto E ela começou a chorar Ai, onde estou? Onde estou? Então, o que aconteceu? Ela andou mais um pouco E mais um pouco E mais um pouco Até que ela encontrou Uma linda casa Bem no meio da floresta Sim, era uma casa grande, bonita Era uma casa onde havia dois andares Sim, naquela casinha Ela bateu na porta Toque, 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 toque Tem alguém em casa? Ela perguntou Toque, 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 toque Tem alguém em casa? Ninguém respondeu Ah, então, vocês nem sabem o que ela fez Ela deu a volta E pimba, entrou dentro da casinha Quando ela entrou dentro da casinha Ela percebeu que havia um cheiro tão gostoso Vindo lá da sala É, então ela percebeu que tinha três pratinhos Um grande, um médio e um pequeno E ela olhou dentro dos pratinhos E tinha um delicioso mingau Então, Caixinhos Dourados escolheu o mingau do pratinho pequeno E tomou todo o mingau Hum, que delícia que está esse mingau Depois, ela foi até a sala Quando ela olhou na sala Ela percebeu que havia três cadeiras Uma grandona Uma média E uma pequena E ela disse assim Ah, não! Essa grandona é muito dura Essa média é muito mole Eu vou sentar na pequenininha E plof! Quando ela sentou na cadeira pequenininha Vocês nem imaginam A cadeira quebrou inteirinha Sim, e ela falou Ah, o que foi que eu fiz? Mas ela estava tão cansada Que mesmo assim ela subiu lá nos quartos Que ficava na parte de cima da casa E olhou e viu uma cama bem grandona E falou Nossa, que cama grande Hum, mas é muito dura Olhou a cama média e falou Nossa, que cama grande Mas é muito mole E olhou a cama pequena Que era do ursinho E falou Ai, que caminha gostosa Deitou na caminha do ursinho E dormiu Sem saber que a caminha tinha um dono E ela ficou lá em cima Tranquilamente Dormindo sossegada Porque ela estava muito cansada E quando ela estava lá Vocês não sabem quem foi que chegou na casa Vocês imaginam quem mora nessa casa? Eu vou apresentar para vocês Papai urso Que grandão Mamãe ursa Ai, parece que ela é tão boazinha E o filhinho ursinho Ai, que fofo, gente Pois é Mas eles estavam vindo de um passeio E estavam cansados E tinham deixado o mingau Para esfriar em cima da mesa Quando eles chegaram em casa O papai já foi falando Quem foi que mexeu no meu mingau? E a mamãe falou Quem foi que cheirou meu mingau? E o filhinho falou E quem foi que tomou todo o meu mingau? Ixi A confusão A confusão estava armada Quando eles olharam lá na sala Quem foi que sentou na minha cadeira? Quem foi que pôs a mão na minha cadeira? E quem foi? Quem foi que quebrou a minha cadeira inteirinha? Aí o ursinho Que era muito curioso Foi subindo Para a parte de cima da casa E falou Mamãe, papai Corram aqui Quando eles chegaram lá Olha só quem estava lá A cachinhos dourados Estavam dormindo Acordando Levou um susto Deu um pulo da cama Ai, quem são vocês? E eles disseram assim Nós somos os donos da casa E o que você estava fazendo? Eu estava apenas dormindo Porque eu estava com muito sono E com muita fome Você tomou todo o meu mingau Você quebrou a minha cadeirinha Oh, me desculpe Me perdoe Eu não fiz por mal Então Eles perdoaram A cachinhos dourados E cachinhos dourados Acabou se tornando Amiga de todos Porque ela soube reconhecer O seu erro E soube pedir desculpas Sim, cachinhos dourados Agora era amiguinha deles Então ela pediu Por favor Vocês me ensinam o caminho Para eu voltar para casa Então eles falaram Claro que sim Nós vamos te ensinar o caminho E quando você quiser Você pode voltar Você veio brincar comigo, cachinhos? Claro Agora nós somos amigos Então eles ensinaram o caminho de casa Para cachinhos dourados E ela pôde voltar para sua casa A salvo E de vez em quando Ela pedia para a mamãe E a mamãe levava cachinhos Na casa dos três ursinhos Fim E a mamãe levava cachinhos E a mamãe levava cachinhos